Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export, você que já nos acompanha, meu muito obrigado. E se você está chegando aqui agora, saiba que nós já temos mais de 7 mil seguidores nesse canal. E por quê? Por que nós temos crescido? Porque é um canal que tem mais de 600 vídeos para te ajudar, tanto para quem quer exportar, como para quem quer importar. Aqui nós temos 11 playlists com diversos assuntos, você encontra legislação aduaneira, você encontra logística, você encontra marketing, você encontra gestão da produção, tem muitos assuntos, explore as nossas playlists, tá certo? Então já se inscreve no canal agora, dá teu like, tá certo? Comenta aqui o que você precisa, o que você está buscando, nós temos realmente muito interesse de te conhecer, interagir com você, tá certo? E visite também nosso website, acelerexport.com, lá é um portal de cursos, todos com mentoria para você se especializar. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, nós temos diversos alunos em muitas partes do mundo, e você pode ser um representante de empresas brasileiras aí para o país onde você mora, tá certo? Entre em contato comigo pelo e-mail contato arroba acelerexport.com e eu vou ter prazer em te ajudar, tá bom? O vídeo de hoje, pessoal, é sobre isso aqui, ó, 4 passos para desenvolver produtos para importação, tá certo? Você quer saber sobre isso? Um vídeo bem objetivo. Logo após a vinheta você vai ficar com esse conteúdo, tá bom? Fica no vídeo, até o final. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, os 4 passos para você desenvolver produtos na importação, tá? Esse vídeo é um vídeo que a gente já fez no passado, mas que muita gente gosta desse conteúdo, porque é bem objetivo e vai direto ao ponto, e por isso a gente vai passar para você esse conteúdo. Mas antes de começar falando das 4 dicas, eu quero te dizer o seguinte, a nossa empresa não dá só curso, nós prestamos a consultoria, tá? E se você deseja apoio para desenvolver produtos no exterior, que é o sourcing, nós fazemos esse trabalho. Manda um e-mail para contato arroba acelerexport.com e nós vamos ter prazer em apresentar uma proposta de trabalho para vocês, tá certo? Fazer um orçamento para desenvolver esse trabalho. Nós somos especialistas na área têxtil, mas também podemos fazer esse desenvolvimento em outros produtos, outras áreas, tá certo? Nós temos parceiros que podem nos dar esse suporte na China, na Índia, outros países para te ajudar. Então, entre em contato se você precisa, tá bom? Agora você vai ficar com o conteúdo, não esquece de dar teu like, deixa teus comentários, interaja conosco e sucesso! Acompanhe o vídeo até o final! Olá amigos, então vamos começar a nossa série nova, desenvolvendo fornecedores internacionais. Primeira dica que eu queria te dar é essa, busque referências, porque só a pesquisa do Google não é suficiente. Você precisa ter as referências. Como encontrar referências? Com seus bancos, com os forwards, os agentes de cargas. Essas pessoas podem dar referência. Um banco principalmente. Inclusive, o Santander é um banco que a gente indica, porque ele tem esse tipo de informação dentro do sistema deles. Quem é correntista pode acessar. Inclusive tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Busque e você vai encontrar. Segunda dica, vá para feiras internacionais. A visita de feiras é importante, porque quando você visita a feira, você vai conhecer pessoalmente esses fornecedores, conhecer os produtos. É uma coisa muito interessante. E se possível, visitar as fábricas. Na China isso é bem viável. Eles oferecem esse tipo de possibilidade. Além da feira, a visita às fábricas vale a pena. Terceira dica, escolha os melhores. Como eu faço isso? Na própria troca de informações que você vai fazer com esse fornecedor, você vai perceber a velocidade, a agilidade, peça, informações técnicas, preços. Porque quando você for oferecer para o seu cliente final aqui, se você não tiver tudo muito competitivo e claro, você vai ficar com fama de caro, ou de ineficiente, pouco preciso. Seja um trader profissional. Então a pesquisa inicial também avalia o potencial desse seu fornecedor de prover informações. Porque a primeira venda é da informação, não é do produto. Então é muito importante, tá certo? E por último, a quarta dica que eu te dou é faça uma boa gestão do processo, a gestão das amostras, a gestão das faturas. Você tem que ter uma boa gestão dos times. Porque se você for eficiente e organizado, o seu cliente aqui vai valorizar e você vai crescer. Essas são as quatro dicas gerais. E você querendo se aprofundar, vá na nossa plataforma, na aceleraexport.com. Lá tem cursos que te ensinam. E nós lançamos, né, esse curso de negociação. Aqui tá o e-book desse curso. Você vai poder fazer esse curso completo. Aprender como negociar através de uma metodologia eficaz e eficiente. E aí, gostou do vídeo? Já deixou seu like? Se não deixou, dá teu like aqui agora. E visita o nosso website, tá? aceleraexport.com. Lá você pode ganhar um e-book inteiramente grátis a respeito de operações de hedge pra proteger tuas exportações e as tuas importações também. O Brasil é o país da variação cambial abrupta, sobe, desce. E você não pode ficar gastando dinheiro à toa. Vai lá, entra no nosso site, ganha esse e-book e eu vejo você no próximo vídeo. Sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.